Olá, neste tutorial vou mostrar como se desmontou o ferrolho da carabina Mouser Kar98k. Na minha opinião, não é necessário desmontar o ferrolho durante o processo de limpeza regular da arma, mas depois de alguns milhares de espalhos, é conveniente desmontá-lo para lubrificar e ver o estado geral dos seus componentes. No caso da minha arma, desmontei o ferrolho quando a comprei, para inspecionar os vários componentes e para aprender o seu processo de desmontagem e montagem. À semelhança da grande maioria das armas militares, é possível desmontar a K98k para manutenção regular, sem o recurso a ferramentas. Antes de retirar o ferrolho da arma, é necessário garantir que a arma está em segurança, sem munições na câmara e no depósito, que o mecanismo de disparo está armado e que a segurança está na sua posição intermédia ou vertical. Nesta posição, é possível manobrar o ferrolho, não sendo possível efetuar o disparo. Não é possível desmontar o ferrolho se a segurança estiver noutra posição que não é intermédia. Para retirar o ferrolho da arma, basta puxá-lo para trás, é quando se puxa a patilha de retenção do lado esquerdo da caixa da colatra. Depois de retirado o ferrolho da arma, para o desmontar é necessário desenroscar a peça traseira que serve de defletor de gases e onde está montada a segurança. Para se poder desmontar esta peça, é necessário primir a respectiva patilha de retenção. Neste momento, é possível separar o conjunto do corpo do ferrolho extrator do mecanismo interno do ferrolho. Para continuar com o processo de desmontagem, é necessário aliviar a pressão da mola do percutor. As Mauser K98 têm um orifício na crónia, reforçado com metal, onde se pode inserir o percutor e fazer força de forma a aliviar a tensão na respectiva mola. Na maior parte dos modelos, este orifício situa-se a meio da lateral da crónia, reforçado com um círculo de metal. No caso da minha arma, este orifício está localizado na lateral da soleira. Depois de aliviar a tensão na mola, pode-se rodar meia volta ao conjunto de defletor de gás e segurança e separá-lo das restantes peças. É ainda possível remover o extrator do corpo do ferrolho, mas considero que não é necessário retirá-lo para se conseguir uma limpeza eficaz e não o vou retirar. Depois de desmontado o ferrolho, ficámos com 4 peças ou conjuntos de peças. A. Corpo do ferrolho extrator. B. Defletor de gás e segurança. C. Procutor. D. Mola do percutor. Para voltar a montar o ferrolho depois da inspeção e manutenção das suas peças, basta inverter o processo de desmontagem. Apoiar o percutor no respectivo orifício da crónia, colocar a mola e comprimi-la, introduzir o conjunto de defletor de gás e segurança e rodá-lo de forma a trancar no seu lugar. Enroscar o mecanismo interno do ferrolho no seu corpo externo até que a patilha de retenção tranque no seu lugar. Depois de montado, pode-se voltar a colocar o ferrolho na arma, tendo em atenção à posição do extrator, que deve ficar sobreposto ao travador do lado direito do ferrolho. E por último, deve-se verificar o correto funcionamento da arma. Espero que este tutorial tenha sido útil. Em caso afirmativo, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.